e aí galera beleza hoje a gente tá aqui no sold out na sexta edição vou mostrar um pouquinho para vocês o evento e vai entrar com vocês pela entrada especial então me segue aí vamos nessa é sempre tô né então essa daqui é a entrada especial a gente vai entrar direto pela pineapple tem um ambiente aqui que ninguém filmou então eu vou mostrar para vocês bom agora a gente tá aqui na house é o novo projeto da pineapple como vocês podem ver a gente montou uma sala com vários acessórios vários toy arts eu fiz o projeto aqui dessa sala eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui também da um salve aí no vídeo dá um salve aí dá um salve aí dá um salve aí dá um salve aí é nóis bom agora vamos continuar dando uma volta aqui no evento e segue aí que vai ser bem da hora para você que nunca colou na sold out vou mostrar um pouquinho aqui são várias ilhas com várias mesas vários vendedores vários expositores tem bastante item legal vou dar uma voltinha com vocês se liga aí e aí e do nota 10 do marçal nota 10 então o marçal tá na frente um pouco isso é um salve aí e aí o que é bom não tem que falar de acessórios demais e aí Fala o nome para me ajudar, por favor, você tem que ter uma doutora dele. Marcelo. Marcelo, 2x0 para o Marcelo. Vou ficar com o posto de ético, Fredão. Foi legal a declaração dele, hein? Não, foi legal. Tem desconcento desse ente, ele vai ficar no grupo de força. 2x0 para o Fredão. Isa. Mostra para Isa ali o look, Fredão ou Mian para Isa. Sim, para o Fredão. Fredão, 3x0. Estou escolhendo isso, mas... Gostou do Marcos Branco? É, o Marcos Branco. O Marcos Branco. Condizila, nega o peito. O Marcos Branco ou o Marcos Preto? Chama. O Marcos Branco está bem elegante, mas vou estar com o Marcos Preto. O Marcos Preto deu o voto do Condizila, mas perdeu por 3x1. Faça um barulho para os Marcos. O Marcos Preto recebe o Joaquim. Chama. O Marcos Branco. Gosta legal, rapaziada ali, ó. Estou ansiedade. E hoje, primeiro vez que eu estou aqui. E você é de onde? É daqui mesmo? De Brasília, morando em São Paulo. Muito tempo aqui? Dei um ano e meio, quase. Legal, Brasil. Ó, pertinho. Estou pertinho. E aí, Hugo, qual é a inspiração? Sua inspiração o quê? Era o Love? Muito gratuito. Estava na minha boca. A minha ação era o Love, que eu hate o balanço de HBR. O que? O que? O que? O que? Tem muita coisa. Ela tem bastante grife, só que ao mesmo tempo, as meias que ela usou tanto no braço quanto na perna, acho que ficou meio confuso. Entende? Boa! Ficou muito fora da sua confiança. Ó, o negócio aqui não é brincadeira não, certo? Faça um barulho para a Drute! Obrigado, Drute! Bom, vocês acabaram de ver a ação do Outfit ali em cima do palco. A Isa tá aqui, ela foi uma das juradas. Como é que você achou da ação? Como é que foi? Adorei participar. Vi que o pessoal tá pegando pesado. Estão com uma pegada muito de moda mesmo, fashion. Todo mundo se inspirando, se preocupando pra montar os looks. E além do pessoal que participou, acho que tem muita gente foda circulando. Inclusive, agora eu vou rodar a IP. Eu quero ver todo mundo. Eu sei que tá muito melhor que fashion IP. Valeu, Isa. Obrigado! Vou mostrar uma novidade pra vocês desse ano. Que é a famosa máquina de pegar tênis. Todo mundo já viu na gringa. Essa é a primeira edição que vai ter aqui no Brasil. Então se liga aí que vai ser bem na hora. Bom, aqui tem três novidades de eventos. Primeiro a loja da Soldout. As novas camisetas da Antifugase. E a máquina de pegar tênis que nunca teve em nenhum outro evento aqui no Brasil. Então me segue aí. Bom, acho que todo mundo conhece a máquina de pegar tênis. A grande história de todos aqui pro Brasil. Nesse Soldout. Então se liga aí que eles botaram pra vocês tentarem pegar. A história aqui com o Arthur. Ele que trouxe a máquina de pegar tênis. Conta aí, mano. Como que foi trazer essa máquina? É, então. Eu vim na última edição da Soldout. Deu pra ver que o pessoal aqui nunca tentava fazer nada diferente. Então eu viajo bastante. Eu vi que nas lojas lá na gringa tem várias dessas. Então pensei que seria algo no estado, né? Trazer pro Brasil. Algo que nunca foi visto antes. Nem na Soldout, nem no Brasil. E já saiu algum prêmio aí? Já, já. Saiu um pack de coéca da Supreme e uma touca da Supreme. Bem da hora. O pessoal tá bem empolgado ali. Da agora. Agora eu vou tentar a minha sorte ali. Vamos ver se eu ganho alguma coisa. É, então vocês viram. Eu tentei ali a bagzinha da Louis Vuitton. Não deu, mas vamos aí. Vou continuar mostrando o evento pra vocês. Bom, todo mundo já conhece as camisetas do Antifugase. Mas nessa edição tem várias outras cores. Várias outras versões. Então se liga aí quais são as novas. Bom, eu tô aqui no incêndio da Soldout. Eu vou mostrar pra vocês essa ação que tem nessa edição. Que a pessoa pode escolher a camiseta e várias outras estampas. E a gente tá fazendo isso na hora. Então se liga aí como é que vai ser. Eu tô aqui com o link. Ele que faz as camisetas. Ele vai explicar um pouquinho como que é esse trampo. Opa, boa noite. Já quase, né? Estamos aí no processo de estampagem aqui. De personalização da camiseta do evento. E aqui a gente trabalha tanto com o Dark Film, com o Power Film. O cliente vem, adquire sua camiseta. E tem direito a colocar duas, até três de estampa da forma que quiser. Tá? E vamos tá já personalizando uma camiseta pro cliente aqui. Já mostramos certinho aqui o desenvolvimento. Tchau. 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 Bom, nessa edição pela primeira vez a gente montou uma meia quadra de basquete. Em parceria com a Kings. Então se liga aí que tem uma galera jogando. Dá um confere. Essa edição a Seven trouxe um carro de drift. E além disso eles montaram um stand aqui. Então confere aí como ficou o stand do estado. Eu tô aqui no carro de drift que a Seven trouxe. Como vocês podem ver eu não caibo direito no carro. Mas é bem style de os caras trazerem isso pro evento. Tipo, agrega muita coisa. Muita gente nunca viu um carro desse. Então é bem legal ter aqui no evento. Então essa foi a sexta edição do Soul Out. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do evento. Agora vai começar o show do Lucas Carlos. Não se esquece de curtir o vídeo. comentar aqui embaixo, se inscrever. E até o próximo evento. Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintal